Estou aqui, neste momento, diretamente aqui de São Francisco, Califórnia, onde acabou de terminar aqui a GDC Game Developers Conference 2018. E eu queria convidar você para o nosso workshop Game Audio USA. Tudo o que eu aprendi aqui na GDC eu vou compartilhar com você nesse workshop. Lições técnicas de áudio pré-games, de mercado, que fizeram, inclusive, eu trabalhar para alguns estúdios aqui da região de São Francisco. E, além disso, trabalhar para uma empresa canadense, que é a Beat & Toast Games. Todo o conhecimento e dicas que eu aprendi com mestres como Austin Wintory do Journey. E também com muitos outros de GDC 2018 e nos outros dois anos que estive na GDC. Obrigado.